Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula de caligrafia. Agradeço a você que está curtindo sempre os nossos vídeos e também participando do nosso canal. Hoje vamos trabalhar as últimas cinco letras do alfabeto. Letras V, X, V... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti